E terminou o clássico aí entre Botafogo e Flamengo, Botafogo acabou aplicando a goleada de 4-1 para cima do Flamengo e tivemos um princípio de confusão aí no final da partida pela comemoração do Bruno Henrique Veja a comemoração do Bruno Henrique e as entrevistas dos jogadores após a partida aí Luiz, uma confusão aqui no meio de campo O Bruno Henrique e o Arthur Jorge agora estão conversando, eles pareceram se desentender, alguns jogadores ali no meio o Arthur Jorge agora parece estar apaziguando, cumprimentou o Bruno Henrique e agora eles estão se dissipando aqui Já tivemos problema no clássico em São Paulo, tem uma treta leve aqui no Botafogo e Flamengo A reclamação é que o Bruno Henrique comemorou mais uma vez fazendo o chororô O Marlon está discutindo com ele agora Vai deixando o campo o Bruno Henrique Botafogo 4, Flamengo 1, Ricardinho Então, Luiz, para complementar isso Luiz, eu estou aqui com o Rossi Rossi, você chegou a defender um pênalti, mas a disparidade do volume criado pelo Botafogo nesse segundo tempo foi muito grande O que aconteceu com o Flamengo ali nesse segundo tempo? Não, a verdade é que não tinha a possibilidade de pegar o pênalti hoje, mas depois o jogo não deu para sustentar tanto Eu acho que também se viu, talvez, que eles também tiveram um dia mais de descanso Ele chegou na quarta, a gente chegou na quinta A gente não chegou nem nas 72 horas do último jogo Eu acho que esse é o segundo tempo, nos últimos 30 minutos, que já sofremos do jeito que a gente estava mais cansado que eles Então, a gente agora só tem que olhar para frente Graças a Deus temos um jogo a menos Não, graças a Deus pela gente lá no sul A gente tem um jogo a menos que pode ainda recuperar os pontos perdidos hoje Faltam ainda muitos jogos pela frente A gente tem que seguir pensando Na frente, temos uma final na quinta na Bolívia A gente tem que seguir pensando sempre em positivo Que sempre temos para melhorar Rossi, qual é o impacto psicológico que uma derrota como essa Num clássico por 4x1 Causa no time antes de uma decisão Na Bolívia, num jogo que vai ser disputado em La Paz Numa altitude de 3.600 metros acima do nível do mar Aí a gente sabe que representa um clube muito grande como o Flamengo Uma grande do Brasil Então a gente já sabe que se hoje perdemos um clássico Na quinta temos uma final Já daqui duas horas, já amanhã temos que pensar Começar a pensar no jogo da quinta Preparando da melhor maneira, descansar Que vai ser um jogo duro, muito difícil na altitude Então a gente sempre tem que seguir melhorando Temos coisas para melhorar sempre Mas sempre seguir para frente Que é o que esse escudo aqui demanda Que sempre tem que ir para frente Que isso é o mais importante para todos Obrigada, Rossi Está chegando aqui já, Luiz O Matheus Martins, autor dos dois últimos gols Eu queria que tu falasse assim Já começou, chegou há pouco tempo no Botafogo E marcar dois gols num clássico desse tamanho Em um momento que o Arthur escolheu E com o que tinha de melhor E você entrou no segundo tempo A tua leitura do tanto de lance Que o Botafogo estava perdendo O que você pensou ali quando estava no banco? Tipo assim, dá para aumentar esse placar? Com certeza, muito feliz Só agradecer a Deus pelos dois gols Pelo início que eu estou tendo no Botafogo Nosso time estava muito bem na partida Então eu tinha certeza que a gente ia ampliar o parcar Tive chance de finalizar Fui feliz, pude ajudar a equipe A conquistar essa vitória tão importante Que a gente almejava Vocês já vieram de uma grande vitória Diante de um grande rival No contexto do futebol nacional Que é o Palmeiras E agora isso dá uma força para vocês também Nesse próximo desafio no Vida da Semana? Com certeza, né? Dá um gostinho Dá mais vontade, né? Para a gente chegar na corta bem A gente sabe que vai ser um grande jogo Um jogo difícil Contra o Palmeiras Mas a gente vai trabalhar com muita humildade Com os pés no chão Para se Deus quiser a gente conseguir a classificação Está aí a palavra então do Matheus Martins